E aí pessoal do Canal Olímpico, estamos aqui diretamente do estúdio do Canal Olímpico do Brasil, né? Espaço bonito aqui em Aracaju, nos Jogos da Juventude, hoje recebendo nossa medalhista de bronze nas Olimpíadas de Pequim, 2008. A gente estava brincando aqui, falei Tóquio, não, Tóquio não, Pequim. 2008, Natália Falavinha, Natália, prazer receber você aqui nesse espaço que é todo de vocês também, embaixadores dos Jogos, né? Obrigado, é um prazer sempre falar com o Canal Olímpico, principalmente numa função que eu gosto, que é essa de embaixadora dos Jogos da Juventude. E a gente estava comentando exatamente sobre essa função de embaixador, né, Natália? Não é a primeira vez que você exerce esse papel e tem um significado importante também, voltando, né? Estamos saindo aí de uma pandemia, retomando os Jogos da Juventude, vindo aqui pra Aracaju e reencontrando a galera do Taekwondo, que é a sua área, né? Sim, principalmente poder falar com essa nova geração, poder dar algum conselho, alguma palavra que vão ajudá-los, porque eles estão no início dessa caminhada, desse sonho olímpico, dessa carreira de atleta. Então, eu acho que a gente pode, né, os embaixadores, trazerem uma referência, trazerem uma palavra que realmente pode ir de encontro pra aquilo que o atleta está precisando antes da competição, ou o que ele está querendo, ou os sonhos que eles têm. Então, é muito legal essa troca. E essa chegada sua aqui em Aracaju, o que você já pode sentir desse clima, né, da retomada dos Jogos da Juventude, dessa troca com esses meninos e meninas jovens aí, até 17 anos? O evento está muito animado, está muito legal a integração entre as modalidades, entre os atletas, entre os estados. Então, a gente pode perceber que, na área de convivência, eles estão se encontrando, conversando. Então, isso é muito bacana, porque vai além daquela questão competitiva só do atleta ir lá e fazer o seu melhor. E deu pra ver também que essa retomada, está todo mundo com muita energia, muita vontade. Então, é muito bacana ver esse evento, que é tão tradicional, tão grande, de volta num ambiente tão bonito como esse. E é legal, assim, pra vocês saberem aqui no Canal Olímpico, Natália teve um reencontro hoje aqui, nos Jogos da Juventude, que a gente vai trazer uma matéria especial aqui no Canal Olímpico, no YouTube do time Brasil. Queria que você falasse um pouco, que reencontro foi esse? Desse já um teaser aí pro pessoal. É, muitos anos atrás, quando era atleta, eu fui visitar uma... Fui no Acre, sou do sul do país, e aí eu achei um espaço na minha agenda, porque entraram em contato comigo, queria muito que eu fizesse uma palestra, um seminário, e eu fui. Fui muito bem recebida por uma família. E nessa família, nesse casal, tinha uma filha, e a filha se chama Natália. Mas foi Natália justamente em minha homenagem, a esposa contando, né? Eu lembro que eles conversaram comigo, eu fui muito bem recebida. E aí agora, anos depois, mais de uma década, eu reencontrei a Natália aqui nos Jogos da Juventude, na sua primeira competição nacional. Esses detalhes, a gente vai contar depois dessa matéria, né Natália? Não vamos dar todos os detalhes desse reencontro, porque a gente fez um material bem legal, né? Produziu, teve encontro, teve choro, teve emoção, teve faixa amarrada ali, teve todo esse encontro aí dela com a Xará Natália, né? E dá pra perceber que você curte bem esse ambiente, você já tá todo integrado aqui com as pulseirinhas do... Eu falei que eu ainda fiquei com problema, porque eu tava com um atleta de taekwondo, e ele não trouxe uma pulseirinha, e ele queria muito a vermelha que eu tinha. E aí eu dei, e agora tá faltando a verde pra eu completar minha coleção aqui. Vai ter que procurar aí, pra trabalhar com o pessoal, né? Vai ter que fazer carinha de cachorro que não, e ver qual atleta vai me entregar, vai me dar. Você vai ter ainda muitos dias aqui, né, nos Jogos da Juventude, a gente vai dar pra passear não só pelo taekwondo, mas por outras modalidades. E eu queria que você falasse sobre essa interdisciplinaridade que a gente tem aqui, né? Acho que é importante ter esse ambiente diverso, que querendo ou não é um gostinho pra um futuro pan-americano, uma Olimpíada. Sim, isso aqui é uma versão, o primeiro contato que os atletas têm com o ambiente olímpico, como é um evento de missão, como é um evento muito esportivo, com várias modalidades. E eu acho que o papel de embaixadora é muito legal poder falar pra outras modalidades. Então hoje eu bati um papo com o pessoal que tava aqui, e vieram dúvidas de diversas modalidades. Eu consegui falar com o pessoal do vôlei. Então, assim, atleta é atleta, o sonho é o mesmo, o caminho é o mesmo, mudam as modalidades, mas esse é muito similar. Então é muito legal e acho que poder deixar um pouquinho pra outras modalidades, um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo da minha trajetória, foi muito bacana. Assim, eu falo que é uma via de mão dupla. ao mesmo tempo que eu dou, eu aprendo muito, eu ensino muito, e eu me sinto muito honrado em aprender com essa garotada nova aí que tá com o sangue no olho pra conquistar o mundo. Nossa, pra gente finalizar, Natália, vou deixar aí você livre com a câmera pra você mandar um recado, aproveitar pra chamar também o pessoal pra assistir no canal Olímpico do Brasil, porque tá tendo transmissão das modalidades. Então, todo seu. Pessoal, muito. Espero que quem esteja aqui aproveite muito os Jogos da Juventude. Tá lindo, tá sensacional. Essa integração tá maravilhosa. E quem tá de casa também quer acompanhar, às vezes o pai, a mãe, a família quer acompanhar o seu filho, sua filha competindo, se liga no aplicativo dos Jogos da Juventude, a gente tem um aplicativo que tá muito bacana, tem o cronograma de competição, tem os resultados, e também tem as transmissões ali que ele pode entrar no canal Olímpico até pelo aplicativo e acompanhar tudo online, ao vivo. Contratada, nossa garota propaganda. Obrigado, Ju, Natália, pela tua presença aqui. E é isso, pessoal. A gente vai voltar aqui diretamente do estúdio do canal Olímpico do Brasil, em Aracaju, com mais novidades, mais personagens, embaixadores que vou passar por aqui também. E ficamos por aqui. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau, gente.